Desde ontem, no fim da tarde, a chuva chegou rápido em várias cidades da região. Em Santo Antônio do Aracanguá, caiu até granizo e tudo foi registrado em vídeo. Vamos ver. A chuva de granizo foi registrada por câmeras de celulares. Ela surpreendeu os moradores. De Santo Antônio do Aracanguá, chegaram essas imagens da queda das pedras de gelo na cidade. A chuva foi forte. Apesar disso, segundo o corpo de bombeiros, não houve nenhum tipo de ocorrência grave. O tempo fechado também atingiu Mirandópolis, Andradina, Valparaíso e Arassatuba, além de outras cidades nas demais regiões.